Aplausos Essa coisa toda minha Que ninguém mais pode acerter Você sempre De me fazer cancura De só ter um pensamento Ser sozinho até morrer E também De não perder Esse vestido De chorar devagarinho Nessas histórias De vestir E de repente Me fazer um Carinho De chorar dentro De si Sem ninguém saber Por que Mas Se deite minha Namorada Você quer ser Minha amada Minha amada Mais amada Pra valer A queda amada Que roubou Predestimada Sem a qual a vida é nada Sem a qual se quer correr Você tem Que vir comigo Em meu caminho E talvez Seja triste Pra você Os teus olhos Tem que ser Só dos meus olhos Os teus braços Eu juro Seu ninho No silêncio De depois E você tem Que ser a estrela Verdadeira Minha amiga e companheira Do infinito Dos meus olhos Não Pode Aplausos